Uma confusão em um prostíbulo acabou mal para um homem. Segundo as informações, ele passou a noite flertando com uma das garotas de programa. Porém, na hora de finalizar a noite, ele escolheu outra, gerando revolta na mulher que ele cortejou durante todo o período noturno. Neste momento, ela se revolta, pega pedras e pau e parte para cima do carro do cidadão, deixando ele completamente quebrado. Ela praticamente destruiu 90% dos vidros do veículo. Não satisfeito, ela também partiu para cima do homem e conseguiu golpeá-lo na região da cabeça. Mesmo teve um corte grande na parte da testa e também um grande inchaço. Foi um prostíbulo lá no caso, uma casa noturna, e lá ficou um problema sério entre uma mulher e outra. A outra se sentiu ofendida, foi para cima dele aí, lesionou ele, quebrou o carro dele todinho. Mas a polícia chegou a tempo do lado de evitar o homicídio. Então foi concedido aqui na central e a resposta do delegado vai resolver aí. Ele foi encaminhado para o HUT, para os procedimentos médicos. Aqui na central, ele desistiu de realizar o BO. E a moça, a garota de programa, foi liberada, já que não haveria nada contra ela. E essa situação acabou ruim. O cliente que trocou uma pela outra, acabou com os vidros do seu carro quebrado e também com alguns pontos na cabeça. E é mais um, aqui você acompanha pelo Azeite, o Repórter.50, para a TV, Antena 10.